Salve galerinha do canal do Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre raio atômico e raio iônico, só que não esqueçam que eu já tenho alguns vídeos aqui que falam sobre raio atômico e raio iônico. Então se você tiver qualquer dúvida no vídeo de hoje, assistam esses vídeos, porque lá te dá uma base melhor, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho mais e um pouquinho mais corrido, e inclusive eu vou falar especificamente de como se comporta o raio atômico e iônico em séries isoeletrônicas, é isso aí, tá? Então como que eu consigo verificar quem tem maior ou menor raio em séries isoeletrônicas? Professora, mas eu nem sei o que são séries isoeletrônicas! Não se preocupe, porque eu vou falar agora, presta atenção aí, ó, se liga! Série isoeletrônica são íons ou átomos que possuem o mesmo número de elétrons, é isso, isoeletrônico, então mesmo número de elétrons, belezinha? Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como que se comporta o raio dentro dessas séries isoeletrônicas. Então se liga só! Bom, então aqui eu estou colocando um esqueminha pra vocês, pra ficar muito mais fácil e eu aposto que vai ficar. Olha, aqui eu já até coloquei uma série que a gente chama de série isoeletrônica, ou seja, todas essas espécies aqui, por que eu falo espécie? Porque eu tenho íons, veja que aqui, por exemplo, o alumínio já perdeu aqui três elétrons, então ele é um íon, ele possui carga e tenho aqui átomo. Por exemplo, aqui ó, o neônio, percebam que não tem nem mais nem menos aqui, então ele não possui nenhuma carga, tá? Então aqui eu estou avaliando o átomo de neônio. Agora, será que realmente isso aqui é uma série isoeletrônica? Vamos verificar se eu coloquei aqui, está correto? Se liga só! Se eu pegar aqui, ó, essa tabela periódica, ela vai auxiliar a gente a pegar algumas informações. Então aqui, ó, o alumínio, se eu pegar o átomo de alumínio, ele tem número atômico, veja aqui, ó, igual a 13. Então se eu tenho um número atômico igual a 13, se eu tiver um átomo de alumínio, veja que átomo é aquele que não perdeu, não ganhou elétrons, não tem nada. Então eu vou ter aqui 13 prótons e eu vou ter aqui 13 elétrons. Porém, nesse caso, veja que esse alumínio aqui, olha, ele possui aqui uma carga 3+. O que significa isso? Significa que ele perdeu 3 elétrons e possui agora 10 elétrons. Então se eu estou falando aqui, ó, do íon alumínio, significa que eu estou falando de 10 elétrons, porque ele perdeu 3 elétrons, tá? Vamos fazer a mesma verificação aqui para o magnésio? O magnésio aqui está na forma de íons, então ele perdeu 2 elétrons. Então veja aqui, olha, ele, o magnésio, se eu olhar aqui na tabela periódica, tem número atômico igual a 12. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver o átomo de magnésio, ele tem número atômico igual a 12, vai ter 12 prótons, porque a gente sabe que o número atômico é igual ao número de prótons, e vai ter aqui 12 elétrons, porém, se eu estou falando aqui, olha, do íon magnésio, significa que eu vou ter aqui, na verdade, 10 elétrons, certo? Então, olha aí, então já está batendo, são isoeletrônicos, por quê? Porque possui o mesmo número de elétrons, tá? O sódio, o mesmo raciocínio, ele possui número atômico igual a 11. Se ele possui número atômico igual a 11, ele possui lá 11 prótons, e ele perdendo 1 elétron, ele fica também com 10 elétrons, tá? Então, veja, mesmo número de elétrons, do Al 3+, do magnésio 2+, e do sódio mais. E veja o neônio, se eu observar aqui, o neônio, lembra que eu falei? Ele não está na forma de íon, o neônio é um átomo nesse caso. Eu estou representando aqui o átomo de neônio, porque ele não possui aqui nenhuma carga. Se eu estou falando do átomo neônio, ele possui o quê? Número atômico igual a 10, é só você verificar lá na tabela periódica. E isso quer dizer o quê? Que ele possui 10 prótons e ele não perdeu, ele não ganhou elétrons. Então, ele possui ali 10 elétrons. Então, todos eles aqui estão com 10 elétrons. Flúor, se você verificar aqui na tabela periódica, o flúor possui aqui 9 como número atômico. Então, se ele possui ali número atômico igual a 9, significa que ele possui 9 prótons. Agora, veja, o flúor está com uma carga negativa aqui. O que significa esta carga negativa? Significa que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, 9 mais 1 aqui, que ele está ganhando esse elétron, por isso que tem carga negativa. E isso quer dizer que ele também tem 10 elétrons. Então, se eu estou falando aqui, olha, do flúor menos, ele também possui 10 elétrons. Assim como o oxigênio, né? Porque o oxigênio aqui, olha, se você olhar na tabela periódica, possui número atômico igual a 8. Isso quer dizer que possui 8 prótons. Se eu estou falando do átomo oxigênio, ele também possui 8 elétrons. Porém, veja que aqui eu estou falando do íon. Ou seja, 2 menos significa que ele está ganhando 2 elétrons. Então, 8 mais 2, também eu tenho aqui 10 elétrons. Então, veja, a gente já verificou e eu estou falando de uma série isoeletrônica. Por quê? Todos esses elementos aqui, todas essas espécies possuem o quê? 10 elétrons. Agora, vamos entender como que eu avalio o raio atômico, o raio iônico dessas espécies. Se liga aí. Bom, quanto menor é o número de níveis energéticos que uma espécie tem, menor é o raio, concordam? Porque você tem vários níveis energéticos, aumentou o número de níveis energéticos, maior o raio. Agora, e se todos tiverem o mesmo número de níveis, que é o caso dessa série isoeletrônica? Veja só, se você pegar, por exemplo, alumínio, o magnésio e o sódio, veja, eles estão os 3 aqui na terceira linha da tabela periódica. Se eles estão na terceira linha da tabela periódica, significa que esses átomos possuem 3 níveis energéticos. Inclusive, se você pegar aqui, olha, essa primeira distribuição que eu coloquei aqui para vocês é a distribuição do átomo de alumínio. Assim como essa segunda é do átomo de magnésio, assim como essa terceira é do átomo de sódio. Porém, veja, aqui o alumínio perde 3 elétrons. Então, ele vai perder esses 3 elétrons aqui, que estão no nível mais externo. Então, este nível deixa de existir. Então, veja, aqui vai ter 2 níveis energéticos. Magnésio, a mesma coisa, ele perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, esse terceiro nível deixa de existir. Então, aqui também vai possuir 2 níveis energéticos. No caso do sódio, veja, o sódio perde 1 elétron, porque eu estou falando do íon sódio, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai perder esse elétron, também vai perder o terceiro nível. Também vai ficar com 2 níveis. Já no caso do neônio, não perde, não ganha, porque eu estou falando do átomo. Então, aqui é possível verificar que ele possui 2 níveis. No caso do flúor, veja, ao invés de 2 P5, na verdade eu vou ter 2 P6. Mas eu tenho o quê? Também 2 níveis energéticos. Assim como o oxigênio, ele ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, aqui ao invés de 2 P4, eu vou ter 2 P6. Então, também só vou ter 2 níveis energéticos. Isso daqui todos com 10 elétrons. Poxa, professora, mesmo número de níveis, mesmo número de elétrons. Por que o alumínio aqui possui o menor raio? Veja que eu até já coloquei, esse menor aqui, desde lá do início do vídeo. Eu já coloquei que o alumínio tem o menor raio, seguido do magnésio, seguido do sódio, seguido do neônio e seguido do flúor. E quem tem o maior raio de todos aqui é o oxigênio. Por que essa diferença? Por conta do número de prótons. Os prótons ficam ali no núcleo, certo? Então, se todos esses elementos com o mesmo número de níveis energéticos e com o mesmo número de elétrons na eletrosfera, se eu tenho mais prótons, eu tenho maior poder de atração. Se eu tenho maior poder de atração, maior a contração dessa espécie e menor o raio. Então, veja, o alumínio, vocês observaram aqui, a gente já viu lá no começo, ele tem o que? 13 prótons, assim como o magnésio, 12 prótons, assim como o sódio, 11 prótons, assim como o neônio, 10, flúor, 9 e o oxigênio, 8. E todos eles estão puxando a mesma quantidade do que? De elétrons, porque eu estou falando de uma série isoeletrônica. Tem o mesmo número de níveis energéticos, mesmo número de elétrons, porém, tem números de prótons diferentes. Quanto maior o número de próton, que nesse caso é o alumínio, maior a força de atração. Então, alumínio aqui, o AL3+, é o que tem o menor raio. Então, aqui, o raio vai aumentando da esquerda para a direita. Quem tem o maior raio aqui, será o oxigênio. Curtiu? Aprendeu? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo com os amigos, para que seus amigos também possam aprender com esse canal. Combinadinho? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho